Olá meus origináticos, venho hoje com mais um tutorial de make pra vocês, que é essa aqui que eu amo usar quando eu estou inspirada. Que ultimamente a pessoa só faz pra pintar a sobrancelha, passar um lápis de olho, um rímel e mais nada, tá bom? Mas quando eu estou inspirada, essa aqui é uma das minhas makes preferidas, esse vermelho com toquinho de preto que eu amo, tá bom? E eu fiz o tutorial pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então, pra quem perguntou porque o tutorial está sendo com música, tá? E um pouco rapidinho, é porque nessa câmera não dá pra gravar muito sem a edição, porque ela fica muito próxima e o áudio não estava sendo legal e fora que aqui estava chovendo demais. Aí eu preferi colocar a música, mas eu vou tentar melhorar isso aí, tá? Aguardem e confiem, tá bom? Como eu falei, tem novidade no canal, a partir do mês de setembro vai ter uma boa novidade pra vocês e eu sei que vocês vão adorar e amar. Então, vou deixar pra vocês aí o tutorial de maquiagem e espero que vocês aprendam e me digam o que acharam. Um beijo, um cheiro e que venha o tutorial de make. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tchau. 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 Um beijo enorme para quem pediu beijo, para quem pediu cheiro. Sinta-se embeijada pela Lili. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de todos. Bye, bye, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau.